Bom, primeiramente eu queria agradecer publicamente o convite para estar aqui com vocês na Wikicom Brasil, um evento tão aguardado pela comunidade wikimedista brasileira e de tão grande importância. E, enfim, como eu falei, estou muito feliz, muito grata de estar aqui. É um dos primeiros eventos presenciais que participo depois da pandemia. E, para mim, estar aqui, viva, num país que passou por uma questão tão difícil ultimamente, é algo realmente muito importante. Queria também parabenizar a organização do evento. Esse evento está maravilhoso, acho que todo mundo pode atestar isso. E solicito que a gente faça uma salva de palmas aqui para a organização, que realmente tem sido incrível. Agradeço muitíssimo o cuidado que foi despendido para a gente desde o pré-viagem aqui no evento. E imagino que no pós-viagem a gente vai continuar também com esse sentimento aqui tão grato desses dois dias. Minha única objeção em relação à organização é pedir que a confraternização fique no último dia, porque a gente confraterniza bastante. A gente vai para a Karaoke, onde a gente deixa a nossa voz. Mas, enfim, estamos aqui. Eu sou a Caroline Siverabauer, sou professora do Departamento de História da Federal do Rio Grande do Sul. Integro também o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, o LUPA. Sou uma pesquisadora da temática da ditadura civil militar brasileira. E também me interesso muito sobre temas que dizem respeito à memória e à circulação do conhecimento histórico no espaço público. Então, enfim, entusiasta de iniciativas e de propostas de circulação da história nas redes sociais virtuais, na produção de materiais didáticos, enfim. E também estou aqui para aprender um pouco mais sobre a potencialidade das ferramentas wiki para o campo da história. Então, eu vou falar sobre um tema que é extremamente complexo, o negacionismo histórico. Eu não tenho nenhuma pretensão de resolvê-lo nesse domingo de manhã. Então, eu vou trazer para vocês alguns elementos de discussões, algumas coisas que podem nos ajudar a entender esse fenômeno. E, além disso, quero fazer uma proposta de compreensão desse fenômeno, que, utilizando todo o regulamento jurídico e normativo que nós temos no Brasil, e que a própria comunidade wik-medista também utiliza, nós temos condições de enfrentar esse fenômeno. Então, com o que nós temos? Nós, claro, se nós aprimorássemos legalmente uma série de mecanismos no Brasil, isso se tornaria muito melhor. Mas nós temos uma possibilidade de enfrentar o negacionismo histórico se nós o compreendermos como um discurso de ódio que propaga a violência simbólica. E é um pouco essa a argumentação que eu vou tentar fazer para vocês, de uma forma que eu espero que seja bem didática. Então, primeiramente, eu queria falar para vocês um pouco sobre o conceito de negacionismo, que foi uma definição criada em referência ao fenômeno da negação, da experiência do Holocausto no pós-Segunda Guerra Mundial, mas depois esse conceito foi sendo ampliado para outras experiências pregressas, anteriores ao Holocausto, anteriores à Segunda Guerra Mundial, e, posteriormente, também em função de outros regimes autoritários, totalitários, ditatoriais que nós tivemos ao longo do século XX. Mas eu preciso fazer um comentário um pouquinho mais complexo sobre isso, para nós entendermos o negacionismo contemporâneo, que é esse que agora, nesse momento, nos toca e nos quais nós temos que pensar algum tipo de intervenção. Ontem já foi dito isso aqui, pelo Bernardo, pela manhã, no sentido de que o negacionismo, a desinformação, não são fenômenos novos, eles não são fenômenos que se caracterizam por ineditismo, mas nós temos alguns elementos que o tornam específicos nessa conjuntura que nós estamos enfrentando. Então, as redes sociais virtuais, elas são um elemento de facilitação dessa difusão, dessa circulação dessas informações. Nós temos a constituição de uma nova autoridade, de uma nova legitimidade na rede, que é dada a partir do número de curtidas, compartilhamentos, seguidores e todos esses outros índices que criam rankings dentro das redes sociais virtuais, que não necessariamente compartilham formações que as pessoas que divulgam esses discursos possuem. O negacionismo contemporâneo também está diretamente associado com o fenômeno da pós-verdade, um fenômeno que se caracteriza por um processo onde a forma tem mais importância do que o conteúdo e que o conteúdo não tem necessariamente uma função informativa, mas uma função de mobilização de sentimentos. Então, acho que esse também é um elemento muito importante para nós entendermos esses discursos na contemporaneidade. E, é claro, nós vivemos num momento onde as chamadas novas direitas, eu tenho um pouco de problemas com esse conceito, nós direitas nós tivemos ao longo da história, mas especificamente essa configuração que nós temos no mundo, pelo menos desde 2009, e o poder político adquirido nos últimos anos por esse campo ideológico tem dado legitimidade para o negacionismo no espaço público. Ou seja, os estados e governos não têm se manifestado veementemente contra esse tipo de circulação de informação. Então, de certa forma, legitimando a sua disseminação. Bem, se existe um consenso dentro da história de que a memória do holocausto se globalizou e, hoje em dia, se torna uma memória, digamos, universal, no sentido de nos mobilizar ética e politicamente para que isso nunca mais aconteça, ao mesmo tempo, isso virou como um referencial máximo de uma prática política que não se espera que volte a acontecer. e, em função dessa especificidade ou unicidade do holocausto, muitos pesquisadores têm problemas de utilizar o termo negacionismo para outra realidade que não seja especificamente o massacre ocorrido na Europa de judeus, negros, homossexuais, povos cinti e outros tantos. Então, preferem termos como desinformação no campo da história, não especificamente no campo da comunicação, ou um termo que é um termo mais neutro como revisionismo. E eu acredito que nós temos grandes problemas com esses dois conceitos, porque, de certa forma, eles são termos neutralizadores do impacto que, geralmente, a gente tem que conferir quando nós dizemos que uma realidade está sendo negada. E é por isso que tem uma grande dificuldade que, no Brasil, nós estabeleçamos debates sobre o negacionismo em relação à história indígena, em relação aos povos africanos e afro-brasileiros escravizados e da ditadura a partir de 1964. Muitas pessoas falam em revisionismos ou interpretações enviesadas quando se tratam de negacionismos. Então, eu vou propor que nós, além de utilizarmos esse conceito histórico para essas realidades, a gente faça um exercício com duas falas a respeito dessas questões em relação à história da escravidão brasileira e à história da ditadura, para a gente ver um pouco como esse negacionismo opera. Mas, para isso, então, é preciso a gente reconhecer que existam negacionismos, no plural, que isso não se restringe, então, somente à experiência do Holocausto. E definamos negacionismo como o uso da negação como uma estratégia, então, de regimes autoritários, ditatoriais, genocidas e terroristas, de esquecer e silenciar sobre as suas práticas, ou ainda de grupos políticos, incluindo certos intelectuais e profissionais, para legitimar certa leitura sobre o passado. Essa definição está muito próxima do que cientistas sociais, historiadores europeus reconheceram como uma prática desses próprios regimes autoritários e ditatoriais do século XX. Ou seja, o negacionismo não é uma prática pós esses regimes, mas ela é uma estratégia política desses próprios regimes. É considerada a última estratégia de negação das suas práticas e do seu próprio funcionamento. Então, isso nos dá uma ideia, já introduz uma ideia superimportante para a gente, que o negacionismo histórico não é uma questão única, exclusivamente intelectual, é uma questão política. E, por isso, não somente historiadores devem se comprometer com ele, mas todos os cidadãos e cidadãs também. Então, a partir dessa definição que eu apresentei para vocês, que insere o negacionismo como uma das estratégias políticas de regimes autoritários e ditatoriais, e, ao mesmo tempo, pensando essa possibilidade de ampliá-lo para outros casos, eu quero complexificar um pouquinho mais a questão, mas bem um pouquinho, e afirmar que... Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Então, afirmar que, do ponto de vista do negacionismo, muitas vezes a gente pensa que ele só se expressa no fato de dizer que uma coisa não aconteceu. mas eu quero complexificar um pouco do conceito de negacionismo e dizer que, para além de se referir a uma coisa que não aconteceu, ou seja, um não fato, uma não realidade, ele também é uma ideia de não aceitação da realidade, dessa realidade ser algo que, por algum motivo, por alguma justificativa, ela é tão difícil de ser compreendida que ela é negada. Então, é como se fosse... Vou falar um pouquinho mais sobre isso. É como se fosse um mecanismo de defesa que a gente tem para reagir a uma determinada realidade que é considerada muito difícil de ser tolerada. E aí, para complexificar, então, as coisas, como eu estou propondo um pouquinho com vocês, eu quero propor um exercício de lógica que, enfim, quem trabalha aqui com programação está bem habituado com padrões de verdade e falsidade dentro de determinados comandos que são dados, mas isso também pode ser levado adiante para qualquer outro exercício que faça referência à realidade. Então, por exemplo, se eu afirmo que houve tortura durante a ditadura no Brasil, eu não posso aceitar como válido o seu argumento contrário, porque ele é o falso. Se eu afirmo que houve ditadura no Brasil, eu estou fazendo referência a um determinado dado de realidade que eu não posso aceitar o seu contrário, eu não posso aceitar a afirmação de que não houve tortura durante a ditadura no Brasil. E aí, quando eu afirmo que houve tortura durante a ditadura no Brasil, eu não estou argumentando a partir de uma teoria, eu estou fazendo referência a um determinado dado, eu não estou opinando e eu também não estou omitindo juízo de valor, eu não estou fazendo um debate político, estou fazendo referência a um determinado dado de realidade. Agora, isso é totalmente diferente se eu afirmo que não houve tortura durante a ditadura no Brasil. Sendo essa afirmação uma tentativa deliberada de engano, eu estou agindo politicamente e eu estou agindo por um determinado fim. Depois, a gente faz essa incursão um pouquinho pela lógica, um pouquinho para a psicologia, e aí fazer, então, referência do negacionismo justamente como esse mecanismo de defesa, que são estratégias que nós utilizamos mais ou menos conscientemente para enfrentar situações que nos causam diferentes níveis de angústia. E aqui muitos psicólogos sociais falam que um dos elementos no convívio da sociedade que é mais gerador de angústia para os seres humanos é ver que uma das suas crenças, das suas opiniões e dos seus valores estruturantes, eles são falhos. As pessoas vão procurar fazer o esforço máximo possível que a leitura que elas realizam da realidade se encaixe nesses seus valores, nesses seus padrões, nessas visões de mundo. Mas se não encaixa, tem um grande problema ali, isso é o gerador de uma angústia muito grande. E aí o resultado é uma negação. Há uma negação dessa realidade para se manter com as suas crenças, opiniões, valores. E aí como que isso aparece no âmbito do negacionismo histórico? Então, para além de negar, como eu comentei para vocês, nós temos como consequências desses atos ilógicos que mobilizam determinados elementos psíquicos, atos deliberados de conspiração, distorção, falseamento, manipulação, mentira, mitificação, omissão e imprecisão. Então, essas são todas as características que nós podemos atribuir ao discurso negacionista, que não precisa ser tão radical como naquele que afirmei, não houve tortura durante a ditadura brasileira, mas poderia ser, houve tortura naqueles que fizeram tal coisa, ou houve tortura porque o outro lado também houve tortura. Isso são expressões evidentes de um discurso negacionista. E, por fim, nessa primeira parte, antes de entrarmos nos casos, eu queria só ressaltar o que já foi comentado também nas outras falas que me antecedeu, fala que me antecedeu e a fala de ontem também, de que tanto a desinformação como o negacionismo, eles não são necessariamente equívocos ou erros de formas de desconhecimento. Eles têm uma ação deliberada, é uma ação direcionada e com intencionalidade. E aí, para entrar nessa segunda parte da fala, enfim, mais me direcionando para o final, eu trouxe dois casos de duas falas que circularam muito amplamente no Brasil. Uma, então, referência à história da escravidão brasileira, história, na verdade, atlântica americana e africana, e um segundo caso em relação à ditadura brasileira. Então, esse primeiro caso foi o caso de uma fala de uma pessoa, em 2018, que afirmou que os portugueses nem pisavam na África, eram os negros que entregavam os escravos, essa política de cotas só visa dividir o Brasil entre brancos e negros, dívida histórica, eu nunca escravizei ninguém na minha vida, somos misturados no Brasil, o negro não é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que o negro. Para que cotas? Então, aqui, embora esse exemplo tenha uma mobilização do passado explícita, que há uma referência em relação à história da escravização na África e a sua repercussão dentro do Brasil, politicamente está explícito por que esse passado é utilizado aqui como uma forma de deslegitimação da política de ações afirmativas no Brasil. Então, aqui nós temos um exemplo que é o exemplo explícito do uso do negacionismo no Brasil, porque nós temos aqui um erro histórico, que é, enfim, os portugueses nem pisaram na África, isso aqui não tem respaldo nenhum dentro da historiografia, além da questão da negação, propriamente dita, do conflito étnico-racial existente no Brasil, e uma personalização também. Eu não escravizei ninguém, por isso não significa que o Brasil precisa ter políticas de ações afirmativas. Então, é uma fala bastante complicada onde esse negacionismo está explícito. E o segundo caso, em relação à ditadura, o X aqui é um fulano de tal, fulano de tal considera 31 de março de 1964 um golpe, ou melhor, não considera 31 de março de 1964 um golpe militar. Ele considera que a sociedade, reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento, juntou-se civis e militares e nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país num rumo que, salvo o melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós não estaríamos tendo algum tipo de governo que aqui não seria bom para ninguém. E aqui, nessa segunda fala, nós já temos algo mais próximo que eu queria trazer para vocês, que é o negacionismo se aproximando dessa ideia de violência, não que, no primeiro caso, isso não esteja explícito, porque negar a realidade de alguém, negar a vivência de alguém já é um tipo de violência, mas aqui, explicitamente, nós temos a ameaça. Então, se o Brasil não tivesse vivenciado uma ditadura, nós estaríamos muito pior. Então, aqui nós já entramos num campo da ameaça, no campo de mobilização do medo como uma forma de política. Então, eu vou ter que passar um pouquinho rapidinho, porque eu já levei aqui um comentáriozinho de cinco minutos, mas, enfim, comparativamente, então, esses dois casos aqui, eles são falas reativas, então, eles são falas que demonstram uma forma de usar esse passado, essa história brasileira, para se posicionar dentro de um debate público contemporâneo, e, além de reatividade, eles são casos que explicitam também um ressentimento em relação tanto às políticas de ações afirmativas, quanto à narrativa que foi elaborada sobre o golpe de 64 e a ditadura civil militar no Brasil. Nós também temos, evidentemente, o uso da mentira com finalidades políticas, enfim, não existia nenhum tipo de ameaça de governos progressistas, esquerdistas, comunistas, etc., no pré-64, inclusive o João Goulart era um presidente que tinha apoio de 60% da população, de acordo com pesquisas do Ibope lançadas em março de 64, então, não havia nenhum tipo dessa questão, então, nós temos um problema de um erro histórico, e é claro que também nós temos um grande desafio que se apresenta a nós enquanto historiadores, mas também a toda a sociedade, que é quando nós discutimos história a partir de senso comum ou de opinião, quando, na verdade, a história é um conhecimento científico elaborado em relação ao passado com determinados métodos, práticas, que são validados por uma determinada comunidade. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui, vou passar aqui. Então, o que nós podemos fazer? O que fazer? Primeiramente, como eu falei no início da minha fala, acredito que a gente tem que reconhecer que o negacionismo não é meramente um problema intelectual. Nós devemos seguir com essas nossas propostas e nossas ações de combater essas narrativas através das refeituras de edições na Wikipédia, nos manifestando em redes sociais virtuais, mas, como também já foi falado ontem, só fornecer informação contra a desinformação não é suficiente. Então, nós precisamos identificar, explicitar e denunciar o negacionismo como uma intervenção política e uma prática de propaganda. Então, nós precisamos dizer quem são essas pessoas, o que elas fazem, quais são os valores que elas propalam. e aí cabe a cada pessoa na sua individualidade associar-se a esses valores ou não, a essa propaganda ou não, ou a esse ideal que está presente em relação ao negacionismo. Então, isso diz respeito, então, a uma evidência desses projetos políticos que estão por trás dessas práticas negacionistas, quais são esses valores, quais são essas propostas políticas, quais são essas ideologias que se referem a isso e nessa condição do negacionismo, como a visão do outro como uma ameaça, a visão do outro como um inimigo e esse outro como um outro que ele não pode estar presente nos relatos históricos, esse outro que ele não tem, não deve ter a sua história registrada, não deve ter a sua história reconhecida, isso é uma forma de violência política e simbólica. E, nesse sentido, nós temos, desde o texto constitucional até as normas que orientam a comunidade wiki, uma série de medidas de se opor a esses discursos de violência como discursos que estão, então, invisibilizando ou impedindo as manifestações de existências de outros seres. Na verdade, então, o negacionismo histórico não é nada mais do que a migração para o discurso simbólico da violência física que, durante muito tempo, foi cometida com determinadas populações, segue sendo cometida, mas a migração, então, dessa questão física para o campo do discurso, para o campo simbólico. Gente, acabou meu tempo. Muitíssimo obrigada pelo convite. Mais uma vez, estou à disposição. Obrigada.